Música Aconteceu aqui no Bloco Cultural de Cubatão a plenária da saúde. Eu estou ao lado do Alessandro Oliveira, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Foram escolhidos três segmentos, né Alessandro? Isso. O evento hoje tinha a finalidade de escolher 40 delegados para a participação da Conferência Regional de Saúde, que vai acontecer em Santos no próximo mês. Os procedimentos anteriores, dessa plenária, nós tirávamos esses delegados. Os segmentos quais são? São 20 delegados do segmento usuário, 10 conselheiros delegados, no caso do gestor prestador, e 10 do trabalhador de saúde. Foi feita essa plenária, que é um procedimento anterior à Conferência Regional de Saúde, que nós tivemos hoje uma palestra sobre o SUS com o secretário do município, logo após nós tivemos uma explanação do que é realmente essa plenária, e aí foram eleitos esses 40 delegados que vão participar dessa Conferência Regional no mês que vem. Isso não tem nada a ver com o Conselho Municipal de Saúde, ou seja, a presidência. Você continua como presidente do Conselho? Continuo como presidente. Isso aqui não tem nada a ver com eleição de Conselho. Na verdade, é responsabilidade do Conselho porque é promover saúde. Então, a participação foi total do Conselho Municipal de Saúde dentro dessa plenária. E esses próximos eventos acontecem quando? Vão acontecer em uma universidade em Santos, e esses delegados têm a responsabilidade de levar propostas dentro dessa conferência, juntamente com os outros municípios, para essas propostas serem aprovadas em plenos e colocarem em prática, na estadual e, por fim, na Conferência Nacional, que é em dezembro. Música Música